Em setembro tem um aniversariante para lá de especial. O Jornal do Meio Dia completa 30 anos com você. E para você que é telespectador do Jornal do Meio Dia, nós vamos sortear uma scooter, essa moto elétrica que vai te ajudar a economizar no combustível. Para concorrer, basta apontar seu celular para o QR Code que está aqui do lado do seu vídeo ou acessar o nosso site tvsd.com.br. Você vai ser direcionado para responder a um formulário simples e depois disso é só aguardar pelo sorteio que vai ser realizado no dia 30 de setembro. E o melhor, você pode concorrer quantas vezes quiser.